A dominância a gente tem que entender essa divisão em dois Uma dominância cão-cão e a outra homem-cão Entra muito a questão do alfa, o cachorro alfa Então já posso falar de cara, mano esquece isso Se você ainda está ligado nesse negócio de cachorro alfa Aqui a gente vai acabar com isso Não tem essa de cachorro alfa, mas na verdade eu acho que nunca teve Os estudos podem falar muito melhor do que eu aí Eu só vou corroborar em cima do estudo Você precisa ser o líder da sua matilha Você acha mesmo que o seu cachorro te vê como líder de matilha? Você acha que o seu cachorro olha pra você e fala assim Ah, você é meu líder? Aham, Cláudia, senta lá Cara, o cachorro olha pra você e fala Você é um humano, eu sou um cachorro, velho Ainda hoje existem pequenos grupos que vivem em mata Não são muitos, mas ainda existem E eu posso falar, tem um que a gente sabe Em Campos do Jordão, aqui em São Paulo E devem existir outros, mas que eu sei Que eu já tive um contato, um dos cachorros Escapou da casa e ficou convivendo com o grupo Com esse grupo um bom tempo E aí a gente fez o trabalho do Buscapete E encontramos em Campos do Jordão E era um grupo bem grande de cães que viviam em mata Ok, estava lá vivendo Então dentro desse grupo bem grande A gente não tem muito essa hierarquia tão fechada Quanto existia em grupos de lobos Na verdade não é que seu cachorro é dominante Não é que ele está te dominando É o cachorro hoje, ele vive em busca de recursos Em busca e ele vai disputar pelo recurso Então não necessariamente seu cachorro é dominante Eu acho que dominante, ele virou uma forma da gente falar, talvez E não a forma correta do que é o negócio Ele está valorizando um recurso dele Comida é um recurso, água é um recurso Brinquedo é um recurso, ambiente é um recurso Carinho de pai e mãe, de dono é um recurso E o seu cão, quando ele tem esse recurso Em abundância ou em pouca abundância Pode ser pelos dois lados Ele vai gerar disputa por esse recurso E aí as pessoas tendem a falar O meu cachorro é dominante Não necessariamente ele é dominante O seu cachorro, ele está valorizando o recurso que ele tem Quando a gente entra nessa valorização de disputa Existe uma coisa Luta ou fuga Então vamos supor aqui O meu cachorro está com um brinquedo aqui na boca O meu pastor Belga de Malinois Se vier um outro cão Um outro cão E aí eu vou fazer a suposição do meu pastor australiano Se ele vier com o intuito de tirar esse brinquedo do meu pastor Belga de Malinois O que vai acontecer? O meu cachorro, o meu pastor Belga de Malinois Vai valorizar o recurso Qual que é o recurso? O brinquedo E o outro cachorro, ele vai entrar em luta ou fuga pelo recurso Então vamos entender Não é uma questão de dominância É uma questão de valorização de recursos Falando bonito, é uma questão do Isso é meu? Se você me tomar, eu vou te arregaçar Você precisa dominar o seu cachorro O seu cachorro tem que ser dominado por você Cara, isso já caiu por terra Já caiu por terra e muito baseado em estudos Quando o seu cachorro, ele aprende Com uma troca Então entendendo uma parceria Brincando Quando o seu cachorro aprende assim Ele libera hormônios chamados de hormônios do amor Ocitocina, básico Quando o seu cachorro é subjulgado Ele libera outro tipo de hormônio Que é o cortisol E o cortisol, ele pode afetar diretamente Problemas renais e outros tipos de problemas Comportamentais, psicológicos e tudo mais Toda a minha linha de ensino pra cães Ela tá ligada à estimulação Nunca subjulgamento